Olá, ok. Vamos lá então, um pouquinho mais, como é que tá o áudio aí? Boa, boa, boa. Buenas gente, agradeço a falta de almoço de vocês para estarem aqui com a gente. A gente vai estar apresentando agora a atividade... Alô? Alô? Roubaram o áudio do outro mic. Eu sou o Rodrigo Troian, tô aqui com o Adriano Belissario e a gente vai estar apresentando uma atividade sobre redes comunitárias, do espaço à prática. O que a gente vai estar falando basicamente hoje? Bom, antes de o quê, quem sou? Tô aqui falando com vocês porque basicamente eu sou administrador de sistemas como profissão, trabalho com embarcados, com roteadores de pequeno porte, equipamentos pequenos como diversão, tenho uma formação em burocracia na área de administração e trabalho como uma inspiração de melhorar o mundo e uma ação direta que é compartilhamento de conhecimento. Bom, o que a gente vai falar sobre hoje? Sobre o que são redes comunitárias, dar um leve panorama delas no mundo e o Adriano depois vai entrar sobre as questões de espectro e mais complexidades relativas ao contexto dessas redes injetadas no país. Hoje a gente não vai falar de técnica, amanhã a gente vai ter uma tarefa mais prática de técnica aqui no espaço ao lado, no espaço de práticas. Vamos lá, o que são redes e provedores comunitários ou livres? Basicamente, redes feitas e mantidas pela comunidade. Que raios isso quer dizer? Quer dizer que, a princípio, quando alguém quer pegar uma internet e compartilhar, isso é possível e existem já pessoas fazendo isso. Existe um grupo latino-americano que criou uma definição, rapidamente, ela define que é uma rede de propriedade e gestão coletiva. Características coletivas, indígenas, sociedades civis, usando participação, com direito à comunicação e é uma rede que é um desenho aberto, livre de funcionamento, onde qualquer um pode entrar. Fomenta serviços como servidores locais e conteúdos. Mas, basicamente, o que é uma rede na prática, uma mesh no modelo geral? É isso que a gente está vendo. Redes podem ser consideradas aqui uma malha central em várias outras topologias de rede ao redor, outras maneiras de se conectar aos equipamentos. No nosso caso, como a gente faz essas redes? Primeiro, a gente, depois de escolhido o local, a gente vai até o local. Nesse caso aqui, sou eu chegando com os equipamentos na divisa do Pará com o Amazonas, numa instalação em 2017. A gente leva os equipos para as pessoas, para os grupos que a gente vai trabalhar. É claro, não fica, além dos roteadores, que eu não mostro aqui, óbvio, a gente tem que levar o quê? A alicate que esse pessoal vai usar para continuar construindo a rede, os cortadores, os cabos, os conectores, os adaptadores. Então, a gente chega no local com toda a equipamentagem. Chegou no local, a gente reúne as pessoas e os techs. A gente, normalmente, trabalha com dois grupos. Um grupo que vai ficar mais na função de fazer as coisas e um grupo que vai ficar mais na função de coerência da comunidade. Então, normalmente, vai um cientista social e um cientista técnico e ficam atuando em paralelo. Depois de reunir as pessoas, a gente mapeia o território, a gente desenha onde são as casas, onde são os pontos que a gente pode botar esses equipamentos. Depois de mapear esses lugares, a gente vai olhar, vai subir nos postes, subir nas casas, entender como é possível fazer uma instalação com roteadores caseiros, de pequeno porte, de baixo custo, para compartilhar essa rede com o pessoal. Todas essas fotos que vocês estão vendo são instalações reais que ocorreram entre São Paulo, Maranhão, Pará, Amazonas. E eu acredito que são essas aqui. Depois que a gente entendeu o local, mapeou, a gente vai instalar o software, que é a parte que a gente vai fazer na prática amanhã. Eu estou com quatro roteadores aqui e a gente vai fazer tipo um coding dojo para a resolução de problemas de software. A gente vai chegar nos roteadores, configurar eles, trocar o sistema, fazer a malha conectar. O que a gente faz em uma comunidade, normalmente em uma tarde, aqui a gente vai fazer em meia tarde. Em duas horinhas a gente vai fazer essa prática amanhã. Essa é a cara das pessoas preocupadas quando estão vendo o roteador e a cara de feliz quando deu certo. A cara é sempre igual, o momento de wow. Partindo disso, a gente prepara esses equipamentos. Nesse caso aqui, é um equipamento já pronto para estar na rua. É um equipamento CPE. Hoje em dia, cada vez mais acessíveis. Nesse outro caso aqui, é um roteador de 80 reais que está dentro dessa caixinha. É um roteadorzinho pequenininho que então, esse precisou de uma caixa e precisou de uns adaptadores. Se vocês olharem, tem até uma tomada elétrica dentro da caixa, nível da gambiarra. Super funciona. Mas, temos a outra parte. A gente, então, conheceu o território, juntou pessoas, pegou os roteadores, instalou, preparou as caixas. A gente vai começar a preparar o cabeamento, preparar onde esses equipamentos vão ser instalados. Normalmente em topos de postes, caixas d'águas, casas e em casos especiais até no torpo de árvores. Vale tudo, nosso objetivo é comunicação. A gente não está muito preocupado com estética, com elemento de alta velocidade e sim de alta resolução. Depois disso, a própria instalação, propriamente dita. Nesse caso aqui, em postes. Ops, quebramos uma imagem aqui. Aqui era para ter um desenho de uma malha. E o início do teste no mundo real. Aqui é a parte que, depois de a gente botar uma meia dúzia de rádios, a gente vai sacair, caminhando pelas comunidades, dizendo E aí, está funcionando a internet? E aí, está acessando o servidorzinho de chat, de arquivos que a gente colocou? Quando o pessoal vê que isso tudo conectou, a gente vai para o próximo passo, que é a finalização. Pots. As duas mais interessantes, que são as imagens da malha. Amanhã, quem quiser conseguir ver, eu vou tentar catar essa imagem depois. Buenas. E depois disso tudo, terminada a instalação, vamos para a próxima. Voltando, então, em um minuto, a gente escolhe o local, escolhe equipos, vai ao local, junta pessoas, mapeia o território, prepara os equipos, instala os equipos, testa e segue. Esse processo se dá em uma formação. E essa formação significa que as pessoas que moram na comunidade são os novos técnicos. E eles vão continuar fazendo isso a partir do momento que a gente vai embora. Então, nossa ideia não é uma empresa que vai continuar prestando serviço. A gente é um coletivo, no caso, vou falar da Colab. Outras organizações também atuam nessa área de redes comunitárias, de maneira um pouco diferente. Mas nosso objetivo é que as comunidades sejam donas das suas redes, saibam como trabalhar, construir e melhorar elas. Bom, entendendo essa ideia de redes, a próxima pergunta é tá, mas esses malucos, de onde que tiraram isso? Estão fazendo isso sozinhos? Não, isso é uma coisa que está acontecendo. No mundo é um bom tempo, mas a gente tem que escolher um ponto de partida. No nosso caso, a gente vai falar sobre um grupo que é o CNSig, é um grupo dentro da Internet Society de redes comunitárias que junta a gente do mundo inteiro. Mas, para isso, eu tenho que falar da Internet Society. Uma organização internacional que todo ponto org que é registrado no mundo, a verba vai para eles. Mas eles têm fins não lucrativos. Então, toda essa verba é reinvestida em projetos para melhorar a qualidade da internet ao redor do mundo. Sejam em grants, projetos relativos à questão de gênero, questão de inclusão e afins. Então, eles são um dos grandes apoiadores da atualidade do nosso processo. Ela foi fundada em 92 por pessoas como o Khan e o Cerf. Literalmente, os desenvolvedores criadores do protocolo TCP e do protocolo IP. Ou seja, são pessoas de alta qualidade técnica que têm como objetivo a melhoria da qualidade da internet no mundo. Essa Internet Society criou um veículo, que são os community networks, para desenvolver, fortalecer e promover os modelos, estratégias e experiências ao redor do mundo. A gente tem organizações espalhadas pela Europa, Alemanha, Itália, Suíça, afins. Organizações espalhadas aqui pela América, América do Norte, América Latina. A gente tem alguns detalhes específicos de cada uma dessas organizações. Vamos lá. A maior rede comunitária que opera hoje no mundo é uma rede chamada GIF.net na Espanha. Esses caras têm 35 mil roteadores, nodos. Não são 35 mil usuários, são 35 mil pontos de acesso para usuários. Eles são espalhados por grande parte da Espanha. E, hoje em dia, eles chegam a ter grandes links, enlaces, conexões com outros países, como Portugal. Eles sobem lá para cima e estão cruzando também, agora, uma coisa para a África. A Alemanha tem outro muito famoso, que é o Freifunk, que é a Onda Livre. Também são um grupo de redes que estão trabalhando lá. Hoje eles têm trabalhado muito com a questão dos refugiados, que lá, eles têm muito refugiado da região da Síria, por causa da guerra. Então, a Freifunk está trabalhando muito com a operação junto a eles. Então, desde 2000, 2003, e eles são um dos primeiros desenvolvedores do Linux que a gente usa. Aqui tem uma das cidades da Alemanha mostrando uma malha. As imagenzinhas que não apareceram ali eram dessas malhas. A Argentina tem um grupo muito forte, que é o Alter Mundi, que eles se consideram como se fosse um lado tecnológico de um outro mundo possível, sobre a mesma ótica de um mundo mais igual. Eles estão na ativa desde 2008 como associação civil. Eles desenvolvem o LibreMesh, que é o software, que é o Linux, o sabor de Linux que a gente instala nos roteadores, que é o que a gente vai fazer amanhã. Eles estão desenvolvendo atualmente um LibreRouter, que é um hardware livre preparado para a mesh, que está já na fase 2, já está em testes aqui na Argentina. A gente está esperando nossos próximos chegarem daqui a pouco. Acredito que em dois meses mais já está vindo para o Brasil. Eles são uma zona autônoma na internet, ou seja, eles têm um AS, eles têm IPs próprios, eles não usam servidores, provedores normais. E tem o nosso coletivo, que fazemos parte eu e Adriano, que é a Colab. A Colab nasce em dois anos atrás, com várias pessoas que atuavam na área de redes e que começaram a pensar, vamos juntar força para tentar se posicionar no mercado internacional, conseguir verbas internacionais para investir essas verbas de volta no território nacional. A gente conseguiu um prêmio da Mozilla Foundation, num projeto, e agora a gente está numa segunda fase, trabalhando junto à APC. mal contato aqui. Ok, vamos lá. Então, a gente está, é como eu falava, e para finalizar minha parte aqui, conseguir deixar tempo para o Adriano e possíveis questões, a gente tem atualmente um mapeamento de redes feitas pela Carolina Israel, que é uma pós-doutoranda em geografia na USP, e ela fez o mapeamento de um ano atrás das redes como a nossa ativas no Brasil. A gente vê uma grande aglutinação aqui no Sudeste, em especial São Paulo e Rio de Janeiro, um crescimento grande lá no Maranhão, no Norte e Nordeste do país. Aqui no Centro-Oeste, além da rede Mocambus, existe uma rede aqui próxima, em Alto Paraíso de Goiás, que é o pessoal do Moinho Mexe, que também está entrando cada vez mais na ativa, e algumas outras redes que nasceram em São Paulo nos últimos anos. Esse mapeamento tem uns seis a oito meses. Na minha contagem, já tem umas quatro ou cinco redes novas depois desse tempo. E, ops, se a gente olhar no mundo, mais ou menos aquilo que eu falava, a gente vê que existem as nossas no Brasil, existem na Argentina, Equador, América Central, várias na América do Norte, a África tem muitas redes atualmente, a Europa também está com bastante coisa. Então, mais ou menos para finalizar a ideia, nosso objetivo era o quê? Mostrar que, quais são os procedimentos que a gente interage em relação às comunidades, do processo de escolha, equipamentos, operação, instalação, e quem está operando nisso. Amanhã, para quem quiser, na prática, a gente vai conseguir fazer duas horinhas de mão na massa, instalando esses equipamentos, vendo eles funcionarem, trocando coisas e tentando ver se a gente consegue botar, operar aqui nesse ambiente um pouco hostil para Wi-Fi. Acredito que era isso da minha parte, gente, agradeço por enquanto. Estou passando para o Adriano e para a parte do Espectro. Oi, pessoal, boa tarde. Deixa eu me apresentar aqui rapidinho, enquanto o Troiano está colocando a apresentação ali. Meu nome é Adriano Belisario, trabalho com comunicação e tecnologia há algum tempo, principalmente com projetos com software livre, tecnologias livres e abertas, e há alguns anos me interesso por essa área de provedores comunitários, redes livres, redes federadas, redes controladas pela própria comunidade que está usando. Como o Troiano falou, também colabora com a Collab. E aqui eu queria trazer um pouco uma discussão sobre o Espectro. O Troiano deu vários exemplos de redes comunitárias no mundo afora. E eu queria falar de uma dimensão específica dessas redes, da infraestrutura, que é a dimensão da infraestrutura material que torna possível essas redes. E a maior parte delas, como vocês viram, utilizam de redes sem fio, redes Wi-Fi. E aí, basicamente, a apresentação aqui é para fazer algumas, um pouco uma digressão histórica, um pouco do que é o Espectro, como que a gente se acostumou, ou como as instituições foram sendo forjadas para lidar com ele, e apontar algumas coisas que eu acho que podem ser desafios futuros, ou coisas que a gente pode olhar para frente e pensar o que pode vir de novo daí. Então, eu vou partir dessa ideia de espectro livre. Imagina assim, software livre, quem já ouviu falar de software livre? Todo mundo já ouviu, já tem uma ideia de software livre. Então, a ideia do espectro livre, ela vai beber nessa fonte com as devidas adaptações para essa questão da infraestrutura. Então, obviamente, não está aparecendo bem ali, mas queria começar falando assim, quando a gente fala espectro, espectro eletromagnético, isso nem sempre é claro para as pessoas o que exatamente é isso e como que isso funciona. E aí tem uma coisa curiosa no espectro, que ele, ao mesmo tempo que ele é o bico, que ele está em toda parte, ele é invisível, em certo sentido. A rigor, a gente consegue ver uma parte do espectro visível, as cores e tal, mas quando a gente fala espectro eletromagnético, e aqui eu estou falando sempre espectro eletromagnético para fins de telecomunicação, não estou falando do espectro, mas quando a gente fala assim, o espectro para Wi-Fi, para rádio, para TV, isso é algo invisível, a gente tem uma certa dificuldade de materializar, concretizar isso, né? E tem algo fantasmagórico também, porque o espectro, a própria palavra, também tem esse sentido, né? De um fantasma. Algo que é invisível, mas ao mesmo tempo está em toda parte, mas a gente tem dificuldade de pegar, de encostar, de ter essa concretude. Então, o primeiro ponto seria tentar entender esse espectro como uma parte da natureza. O espectro eletromagnético que a gente usa para a telecomunicação como sendo parte da natureza. Ele é parte do universo que a gente vive. E nesse sentido, ele tem uma dimensão de bem comum, no sentido de que o espectro eletromagnético por si só, ele não é propriedade de ninguém, ele é uma característica da natureza, do universo, que a gente usa essa característica para se comunicar. Mas assim como os rios, o ar e outros bens, a gente poderia categorizar ele como um bem comum. O ar, as águas dos rios, etc., eles não são naturalmente propriedade de pessoas ou de empresas ou de nações, mas sim eles são coletivos, a princípio. Então, esse é um ponto de partida que eu queria tomar, a gente pensar isso como um bem comum. assim como outros bens comuns, ele sofreu, nos últimos anos, um processo de cerceamento, de enclosure, de fechamentos. Então, se você pensar a terra, se você pensar a própria água, que já está sendo privatizada, já está se tornando também um bem escasso, Então, todos esses bens comuns, ao longo do tempo, eles foram sendo fechados em propriedades, foram sendo privatizados de certa forma. E a mesma coisa acontece com o espectro eletromagnético. Pode, eu vou passar rápido. E aí eu queria adotar aqui, assim, para a gente entender essas formas de lidar com o espectro, queria adotar três momentos e caracterizar três momentos de forma esquemática, didática, mas que eu acho que ajudam a marcar essas diferentes formas. Um primeiro momento, que eu diria, são os primeiros anos do rádio, quando se descobre e começa-se a utilizar, de fato, a possibilidade de comunicação à distância pelo espectro eletromagnético. Nesse momento, a gente ainda tem uma característica do espectro como um bem comum. O rádio era uma inovação de ponta, então não tinha uma regulação do Estado ainda esboçada, dizendo o que podia ser feito e o que não podia ser feito. Era um cenário em que o que a gente tinha era prioritariamente o que a gente entenderia hoje como rádio amadores, e o rádio, ele nasceu um pouco com essa característica também de ser um instrumento, um canal de comunicação bidirecional, o rádio no início ele era ponta a ponta, o rádio já era P2P, você enviava e você recebia, então o rádio já tinha essa característica e aos poucos, ao longo das décadas, foi se fortalecendo essa ideia do rádio como broadcast, como um transmissor e vários receptores. Mas isso não era algo dado, tanto que quando começou a se fortalecer esse uso do rádio unidirecional, tem textos de pessoas estranhando, falando, olha, isso aí é estranho, porque a gente tem um meio de comunicação aqui que permite que qualquer pessoa se expresse, qualquer pessoa podia pegar o rádio e se comunicar em rede, em grupos, como os rádio amadores fazem até hoje, se comunicam, entram no canal e ficam conversando. Então a gente tem esse primeiro momento de transmissões prioritariamente não comerciais e não licenciadas, no sentido de que não era preciso uma licença prévia para você fazer transmissões no espectro. Aí a gente teria um segundo momento que é quando o Estado chega e começa a ver opa, espera aí, esse negócio é importante, isso aí parece uma coisa bem estratégica, a gente vai precisar regular essa história e dizer como que isso vai funcionar. Não é assim, cada um vai chegar, vai sair transmitindo como vocês quiserem, não, vamos botar a ordem na casa aqui. Aí começa esse processo de cerceamento propriamente e de regulamentação do uso do espectro eletromagnético. E aí a gente tem esse modelo do broadcast, da transmissão unidirecional que se consolida, se a gente pensa o século XX, é o século do rádio, da televisão, é o século da comunicação de massas e essa comunicação de massas tem a ver com essa abordagem do espectro de restringir o uso do espectro também, então agora está muito mais difícil você ter acesso ao espectro e em geral como que se decide, o que que se faz para definir quem pode usar e quem não pode usar o espectro. Você pega o espectro, você fatia ele em canais, em faixas de frequência e você designa essas faixas para grupos de comunicação. então a gente pensar no processo de concessões de rádio e televisão, eles obedecem quase que unicamente critérios políticos e econômicos, os donos de concessão, eles ganharam essa concessão não por um critério técnico, mas muitas vezes por proximidade com o poder econômico e a gente vai ver que ao longo do século XX também você controlar esse espectro obviamente te dá muito mais poder e você consegue influir na opinião pública de uma forma muito mais direta. Eu vou ter que passar correndo aí que eu já vi a placa. Aí a gente tem, bom, isso aí a gente lembrando esse critério econômico ia ser um problema atual, a gente tem até hoje políticos sendo donos de concessão a despeito do que manda a constituição e aí a gente teria um terceiro momento que tem a ver já com a digitalização um pouco antes da digitalização até, mas em que se introduz uma segunda forma de definir quem vai ter acesso ou não ao espectro que não é só o critério político mas o critério econômico que são os leilões que é o que a gente vê, por exemplo com as operadoras de telecom que fazem um leilão da banda X e aí o critério é basicamente econômico quem tem mais dinheiro vai ter acesso ao espectro quem não tem paciência vai ter que virar cliente da Claro da Oi da Vivo da Tinha etc tem aí também essas questões de digitalização de TV rádio então aí quando eu estou falando espectro só para marcar aqui eu não estou falando só o rádio FM AM eu estou pensando Wi-Fi eu estou pensando TV eu estou pensando o celular as redes de telefonia celular então quando eu falo espectro eu estou me referindo a todo esse campo de comunicação sem fio e aí por que que se criou esse modelo de uso exclusivo se criou basicamente por um problema da interferência que as pessoas começaram quando se popularizou começaram a perceber que quando tem duas pessoas transmitindo na mesma frequência rola uma interferência e isso prejudica a comunicação então a saída que se encontrou para isso foi delimitar então olha você não pode cada um vai ter a sua faixa e você só pode transmitir naquela faixa e nesse modo a gente garante que não vai ter interferência porque fica cada um no seu quadrado é isso pode passar isso era tido por muito tempo como uma limitação da natureza e hoje a gente já entende que essa questão da interferência é uma limitação técnica não é uma limitação do espectro mas é uma limitação da forma como a gente usava o espectro então esse pode passar não vai dar tempo então tem basicamente queria falar para ir terminando aqui de duas metáforas para entender formas da gente lidar com o espectro uma seria dessa de pensar o espectro como um terreno um terreno que vai ser loteado em várias em várias faixas e cada pessoa vai ter um uso exclusivo daquela faixa e um outro modo que seria pensar o espectro como uma rodovia então o modo de pensar o espectro como um terreno leva a gente mais ou menos para esse modelo que a gente tem em que cada parte do espectro vai estar alocada para um uso e com um proprietário então ali a gente tem a tabela de faixas de frequência então aqui vai ser usado para TV aqui vai ser usado para rádio e dentro desse de TV a gente vai ter subdivisões esse vai ser da Globo esse vai ser da Band esse vai ser da CNT etc esse é um modo esse modo ele gera escassez porque se a gente vai limitando limitando vai chegar uma hora que quem está chegando agora vai falar opa fiquei de fora aí porque já foi tudo loteado pode passar uma outra forma é a gente pensar o espectro não como um terreno mas como uma rodovia e numa rodovia a gente não precisa cada carro ter acesso a uma pista única exclusiva para aquele carro numa rodovia os carros percebem quando se uma pista está mais congestionada o motorista é inteligente o suficiente para ir para outra pista e desafogar o fluxo e vários carros conseguem usar uma mesma faixa sem precisar de uso exclusivo simplesmente percebendo o que está acontecendo naquela faixa e se adequando ou o que está acontecendo naquela faixa então esse é um novo modelo que a gente quando pensa digitalização do espectro a gente vai para esse lado do que se chama não da alocação exclusiva mas de uma alocação dinâmica o que é uma alocação dinâmica? por exemplo a gente está usando aqui todo mundo a mesma faixa de frequência de wi-fi mas os celulares eles são de certa forma os computadores inteligentes o suficiente para conseguir discernir que naquela frequência o que é a comunicação de cada um então a gente consegue coabitar uma mesma frequência cada um mantendo o seu uso mas de certa forma os receptores eles passam a ser inteligentes o suficiente para conseguir escutar aquela frequência e conseguir decidir qual é a melhor frequência para ele usar naquele momento e aí isso leva para dois caminhos aí que eu vou passar bem rápido também que eu acho que o tempo já está acabando que seria um pensar o espectro como o espectro aberto e aí vai ter agora um monte de empresas de tecnologia de enfim grandes corporações que vão falar olha só esse negócio do estado definir quem vai usar cada faixa do espectro isso não está com nada mais porque agora a gente tem tecnologia a gente consegue usar várias frequências a gente consegue compartilhar a mesma frequência e conseguir se entender aí então tem um discurso que é o estado é ineficiente então vamos deixar que a tecnologia vai resolver acaba com esse negócio do estado ficar alocando faixa do espectro vamos deixar aqui que as máquinas vão conseguir resolver e muitas vezes esse discurso obviamente ele é super interessante para essas grandes corporações mas ele tem também algumas questões importantes para a gente pensar a autonomia dos nossos dados e etc essa é uma das inflexões tem outra inflexão também de espectro aberto que eu acho mais interessante que é do Aaron Swartz por exemplo ele fala sobre isso que ele fala que o espectro poderia ajudar o espectro aberto poderia ajudar a gente a criar uma espécie de internet rádio internet em que ao invés da gente se eu quero me comunicar com você aqui com vocês eu não preciso mandar um um e-mail que vai para o Google lá nos Estados Unidos depois a comunicação vai descer não sei onde vai passar aqui vai chegar aqui que a gente poderia usando o espectro eletromagnético mais ou menos essa ideia das redes mestre também e criando se eu quero falar com o meu vizinho a comunicação podia ir direto entre a gente sem precisar fazer esse esse salto e o Aaron Swartz falava disso se vocês quiserem dar uma olhada vale a pena dar uma olhada nesse texto não vou entrar aí muito nisso aí também tem um outro um outro texto aí de um um pesquisador dos protocolos da internet que ele fala que o que a gente precisa agora seria o equivalente a um protocolo IP mais para comunicação via rádio uma espécie de protocolo IP que permitisse a gente se comunicar dessa forma distribuída usando o espectro eletromagnético como infraestrutura e aí a gente chega nessa ideia de espectro livre que aí traz um pouco da mesma inflexão que tem entre nas discussões entre open source e software livre código aberto software livre tem essas nuances o espectro aberto e o espectro livre eles compartilham de muitas visões mas tem eu diria objetivos finais diferentes então no espectro livre a gente está pensando não 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 só essa possibilidade de compartilhamento do espectro das faixas da alocação dinâmica mas a gente traz uma ênfase também para a autonomia da nossa comunicação então a gente entende que não adianta muito ter a alocação dinâmica do espectro se essa infraestrutura está na mão do facebook a gente está discutindo também redes comunitárias a gente está discutindo também operadoras de telefonia comunitárias que a gente possa as próprias comunidades rodarem seus serviços de telefonia a gente está discutindo televisão digital está discutindo padrões de rádio digital então tentando pensar o espectro nesse modo mais amplo e tentando criar faixas do espectro que sejam de uso comunitários para fins não lucrativos e isso a gente está amparado na nossa querida mas um pouco maltratada constituição que prevê a complementaridade do espectro na constituição está dizendo que a gente deveria ter uma complementaridade do uso do espectro entre os atores privados que são as empresas os atores estatais que são as TVs públicas etc e a gente bate na tecla de que a gente precisa construir esse campo dos atores públicos comunidades que por exemplo querem criar seu provedor ou querem criar uma rede de telefonia sem fins lucrativos elas deveriam ter acesso a uma faixa do espectro e não deixar tudo para ser leiloado para as telhas por exemplo então é algo que a gente defende e tenta batalhar nesse sentido está acabando dentro do espectro livre a gente teria essa dimensão de wi-fi telefonia comunitária rádios livres rádio comunitária então não é tudo internet a gente também não acredita que a internet vai tudo convergir para ali a gente vai todo mundo usar a internet pelo contrário a gente está interessado em pesquisar outras infraestruturas autônomas tem projetos interessantíssimos de uso de onda curta por exemplo para a transmissão de dados digitais a gente está querendo discutir padrões de digitalização para a tv e do rádio para garantir que sejam padrões que atendam também esse princípio da complementaridade do uso comunitário e enfim várias outras coisas aí eu acho que já foi não tenho mais tempo tem algumas referências aí para quem quiser ver meu contato eu esqueci de anotar ali é adriano bf arroba gmail.com ou no info arroba colab .org aí é isso a apresentação tinha mais coisa mas aí tentei reduzir aqui e eu acho que agora você quer cinco minutos de perguntas ou intervenções ou xingamentos como é que vocês decidem quais locais que vão ter as instalações bom a decisão dos locais se dá de maneira diferente em relação a cada organização nós como colab quando a gente recebeu essa primeira verba inicial a gente fez uma chamada pública para comunidades que gostariam de inscrever sua comunidade para ter internet só que nem a gente entrou no primeiro deadlock o primeiro problema era como fazer uma chamada na internet para pessoas que não tem internet pedirem a internet então foi o nosso primeiro problema o que a gente fez nesse processo a gente abriu número de telefone para as pessoas chamarem endereço para a carta e a própria internet nessa chamada houveram 50 grupos 50 localidades diferentes que solicitaram a instalação na rede a gente fez um processo de curadoria e tentou escolher cinco trabalhando basicamente por questão regional que era questão de dar prioridade para onde a gente tem menos acesso que foi questão de norte e nordeste e para questões também de proximidade e operação dessas cinco a gente conseguiu instalar elas três hoje estão ativas e acabaram surgindo outras oportunidades mas basicamente como colab hoje a gente tem um banco de dados de 50 comunidades inscritas que tem interesse de fazer essa instalação ninguém mais gente vocês conseguiram mais ou menos entender a ideia eu entrei meio rápido peço desculpas mas era pouco tempo para muito material mas resumidamente acho que o Adriano também fecha isso dizendo a gente está operando em vários momentos por favor muito bom te ver no palco Rodrigo Troian admiro para caramba seu trabalho um prazer também te conhecer agora você podia explicar melhor por favor isso que vocês falaram agora no final porque acho que para a gente tudo é internet toda conexão é internet só que você falou que não é só internet explica um pouquinho mais sobre isso das redes livres comunitárias acho que é bacana então tem quando as redes que o Troian comentou em geral são redes de provimento da internet mas quando a gente fala de espectro livre espectro aberto a gente está pensando todas as comunicações que fazem uso desse bem comum entendendo esse espectro como parte da natureza então é um bem que não é naturalmente de nenhuma empresa nenhum estado ele é um bem comum e aí a gente pensa que isso vale vamos lá desde o seu wifi mas também o seu celular essa conexão você vai fazer uma ligação para alguém você não está passando pela internet você está ligando isso vai para a antena ali da estação rádio base da sua operadora isso vai ser redirecionado para o celular da pessoa X a gente está pensando também em rádio televisão que nem a gente conhece entendendo que é importante a constituição prever que também nessas faixas tenha uso público que não seja só privado o fato de no Brasil a gente ter uma comunicação pública muito frágil e da gente pensar rádio e TV a gente só pensa em grandes players privados e isso é um problema para o nosso ponto de vista porque isso causa uma concentração do discurso quem pode falar quem tem acesso a esse bem comum que é o espectro para criar uma estação de rádio por exemplo então quando a gente pensa no histórico de rádios comunitárias rádios livres a gente está pensando que isso essas iniciativas por exemplo uma rádio comunitária numa favela uma rádio livre que está operando ali numa favela ela não está fazendo uso da internet propriamente pode até estar mas a rádio FM ali numa quebrada ela não está fazendo uso da infraestrutura da internet para a rádio mas ela está fazendo uso do espectro enquanto infraestrutura então a gente entende que o espectro nesse sentido ele pode ser usado para várias outras aplicações além da internet e mesmo no Wi-Fi tem uma outra coisa que eu acho que a gente não falou aqui que são das redes locais então a gente pode usar toda essa infraestrutura Wi-Fi para ter redes que vão funcionar naquele território que não é o servidor não é os serviços do Google do Facebook etc são redes que por exemplo vão facilitar trocas econômicas dentro de uma comunidade ou um chat entre as pessoas ali da comunidade que vai estar rodando num servidor local então tudo isso também eu acho que passa por esses usos do espectro para além da internet não sei se completei e só um pontinho agora para colocar a gente falou então em rádio a gente fala em uso de internet e atualmente as tecnologias de comunicação celular estão barateando bastante a gente consegue comprar hardwares preparados para trabalhar com software livre para telefonia celular que a gente chama das BTS que também é um outro objetivo que a gente vem trabalhando e pensando já só que eles tem umas características interessantes de regulação se nenhuma operadora oferece serviço de celular na região tu pode usar aquele espectro mas a operadora ao entrar ali como ela já comprou no leilão aquele espaço do ar tu obrigatoriamente tem que te retirar o que acaba gerando uma insegurança nesse tipo de projeto atualmente que é uma das coisas que a gente está tentando tu ajuntar órgãos de governança para melhorar isso gente acabei de receber uma plaquinha de encerrado aqui vamos estar por aqui eu fico até domingo Adriano está mais para que hoje pelo que eu entendi mais uma vez convido amanhã para atividade agradeço e qualquer coisa estamos por aí perdão o horário da atividade amanhã é da 1 às 15 para as 3 ou das 2 às 15 para as 4 ai perdão não tenho muita certeza mas é aqui no espaço ao lado na parte de vai ser um espaço prático mesmo agradecido a todos até Obrigado.